E os indicados, então, nessa categoria são o Alexandre Bouza, Loredana Sarcinela e Marina Dainese. Ok, Fred. Caboré 2018 é... Loredana. Loredana Sarcinela! Bom, estou me sentindo uma crooner aqui com esse microfone, super especial. Primeiro, queria me dizer que eu me sinto muito lisonjeada e honrada em receber esse prêmio. E poder competir com o Alexandre Bouza, do Boticário, que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. E com a Marina Dainese, da Vivo, que é minha cliente e que a gente faz muitos trabalhos cooperados e que eu tenho muita admiração pelo trabalho dela também. Então, queria dar parabéns para vocês. E queria agradecer as agências de coração, que são nossas agências do dia a dia e na batalha, sempre trazendo para a gente ideias incríveis. Parabéns a Cheio, parabéns para a Cheio, parabéns para a Léo Burnet, parabéns para a Isobar, que faz um trabalho tão especial também. E a Red Collins, que está aqui também com a gente. Muito obrigada. Queria agradecer a mesa que está aqui me acompanhando, do time da Samsung. Esse ano eu faço três anos de Samsung e 30 anos de carreira em Marketing. E tenho muito orgulho de trabalhar na Samsung. A gente colocou a marca em outro patamar, em outra estatura. E a gente tem muito orgulho disso. Então, primeiro eu queria agradecer ao nosso presidente, o Mr. Young. Cadê o Mr. Young? Mr. Young, it's a pleasure, a great pleasure to work with you. Mr. Young is our president. Então, o Mr. Young é o nosso presidente e ele nos ensina com a cultura coreana, todos os dias, que a gente pode ir além, muito além. Então, o que foi feito ontem já esquece, ótimo, é o que vamos fazer para amanhã. E queria agradecer ao Antônio Quintas, nosso vice-presidente da Samsung. Nós estamos nessa carreira de tecnologia há mais de 20 anos juntos. É um chefe que sempre me deu toda a liberdade de trabalhar e de poder criar. E sempre me apoiou nas decisões. Queria agradecer ao meu time que está aqui, representando um time enorme que está na Samsung. O João Neto, de trade. A Alessandra Barcala, de Marcon. A Vicky Angorakis, a nossa grega de channel marketing. A Carol Corrales, a nossa querida de imprensa. Eles fazem um trabalho incrível, 24 por 7, é assim, é incansável. São meus escudeiros fiéis. E eu só estou aqui por causa de vocês. Queria agradecer a uma pessoa que é muito incrível na minha vida, que é a minha filha. Aquela ruivinha que está aí. Ela me inspira todos os dias a sair de casa com muita vontade de trabalhar. Ela me inspira com toda a criatividade que ela tem, com todo o senso de justiça. É uma pessoa muito determinada e que me dá muito amor. Eu vou te amar para o resto da minha vida, para sempre, eterno. Muito obrigada. E, por final, eu queria agradecer ao Grupo Meio Mensagem, maravilhosos, ao Salles Neto, ao Marcelo Salles e a todo o time do Meio Mensagem, todos os jornalistas do nosso setor e os jornalistas que vêm nos acompanhando nesse trabalho incrível. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com todos vocês e a todos que votaram em mim. Muito obrigada. 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 Obrigada.